Moradores de Maringá fizeram um protesto sábado de manhã. Você lembra que o professor veio aqui e tal, e falou que ia ter um protesto contra a corrupção? Pois é, eles estão reclamando contra a impunidade. O que é impunidade, Léo Júnior? É quando o cidadão é condenado, ele está sendo acusado pela corrupção, o gato neixo com dinheiro público, e ó, não dá nada. Isso chama impunidade. Coloca no ar, vamos ver. Quem disse que chuva atrapalha protesto? Não, porque esse é um sentimento que está represado há muito tempo, e a chuva só veio ser uma bênção e confirmar aí a nossa intenção de dizer que a gente não aguenta mais a coisa do jeito que está. E a prova da insatisfação está aí. Debaixo de chuva, cerca de 300 pessoas se reuniram em uma praça de Maringá. São moradores que estão cansados da impunidade e protestam contra a corrupção. Os manifestantes percorreram uma das principais avenidas da cidade até chegar em frente ao Parque de Maringá, um dos pontos turísticos. E teve gente que levou a família toda, inclusive crianças participaram do ato. Eu acho que é um anseio de toda a sociedade, basta de corrupção. O ato quer muito mais que mostrar a indignação, quer fazer com que as pessoas entendam que podem e devem participar da vida pública, inclusive incentivar que todas acompanhem as decisões que refletem na comunidade. Ah, muita coisa está acontecendo, né? Vale a pena. O povo de Maringá está de parabéns pelo comparecimento, apesar da chuva. Camisetas e faixas ajudavam a mostrar a indignação com a onda de corrupção e impunidade que ocorre no país. Em círculo e cantando o hino nacional, os manifestantes encerraram a passeata, com a mensagem que também deve ser repassada para todas as famílias brasileiras. Queremos transparência, queremos responsabilidade, queremos que os jovens comprem essa briga, que votem de forma consciente nas próximas eleições, que assumam responsabilidades, porque senão continua do jeito que está. E a gente quer mudança. E a mudança começa no voto, você sabia? Uma das opções de a gente acabar com tal da corrupção é através do voto que vem aí. Esse ano tem eleição para prefeito, para vereador. Ah, mas é duro, hein? A maioria dos políticos vai fazer o quê? Você tem que ter feeling, que chama. Você tem que ter um start para você saber em quem você vai votar para não acontecer esse tipo de coisa aí, ó. Entendeu? Por que tem essa passeata? Porque está todo mundo indignado. Por quê? Porque erramos, e aí eu me incluo, na hora de votar. Entendeu? E o que nós estamos fazendo aí? Chorando o leite derramado. Então vem aí as próximas eleições, vamos puxar a vida de cada um que você vai votar. Não venda o voto, pelo amor de Deus, a troca de dentadura, a troca de cesta básica. Não vai nessa aí. Depois você vai ver quanto você vai pagar lá na frente. Então, vamos lá.